Estamos na videoaula 206, exercício 187, bucha com flanges, Solid Edge 2024. Aqui está o nosso modelo, a nossa bucha com flanges e suas medidas básicas em 2D. Obrigado. Selecione File, New Part, Novo Modelo. Continue with Order, desabilite os eixos, desabilite os planos. Selecione Sketch neste plano, XY. Selecione aqui, dois círculos. Smart Dimension. 80, ok. E 60. Finish. Extrude. Selecione aqui. Selecione From Sketch. A partir do Sketch. Selecione aqui. Aceitar. Simétrico. Digite 70. E dê um Enter. Finish. Desabilite o esboço. Novamente Sketch. Novamente Sketch. Agora selecione este plano. Um retângulo por um ponto central. By Center. aqui vou colocar 20. 100. Vamos alinhar. Selecione aqui. Vamos alinhar. Este ponto. Vamos selecionar aqui. Novamente alinhamento. Deste ponto com este. Vamos apagar e fazer novamente. Ele travou aqui. Vamos pegar aqui a alinhada. Agora sim. 100. Por 20. Finish. Extrusão. Selecione aqui e aqui. Aceitar. Agora selecione One Side. E digite 25M. Finish. Desabilite o esboço. Round. De 2. Vamos girar. OK. Preview. Finish. aqui em Round. Aqui em Round. Chamfer. Digite 2. Já está na opção. Dois lados iguais. Distâncias iguais. Finish. Vamos em Mirror. Selecione Feature. É o Cutout. Round. Round. Shift. OK. Selecione o plano. E dê Finish. Vamos aqui em More Planes. Plano paralelo. Selecione essa face. Eu quero 10mm para baixo. Deu um Enter. 10mm. Vamos em Sketch. Neste plano. Projetar Geometria. OK. Aqui já é o suficiente. Vamos fazer um retângulo por 2 pontos. Smart Dimension. Da linha do plano até aqui. 90mm. 15mm. 10mm. Aqui eu vou deletar. Vamos agora aqui. Extend. Finish. Extrusão. Selecione aqui. Add. Aceitar. Já está na opção. Finish. Extend. One Side. Digite 50. Finish. Vamos tirar aqui. Round. De 5. Nesta aresta. Aresta. Gire. E também nesta. OK. Preview. Finish. Agora eu quero um round de 25. Nesta aresta. Gire. aqui. Vamos em Rule. Options. Milímetros. Aqui eu quero 25. True Next. Eu quero um chanfre de entrada. E também na saída. Vamos fazer assim. Aqui eu vou colocar um chanfre de ponto 5. Também ponto 5. Selecione aqui. Selecione aqui. Encoste aqui. Pegue o centro. Concentre. Selecione aqui. Botão esquerdo. Finish. Novamente. Mirror. Espelhamento. Selecione todas as operações. OK. Selecione o plano. E dê Finish. Novamente. Mirror. Selecione todas as operações. E também o espelhamento. OK. Selecione aqui. Finish. Vamos em View. Color Manager. Eu vou mudar só a aparência. Tem uma opção muito bacana aqui. Se quiser aqui em Parte. Ou selecione aqui. Coloque em Corpo. E aqui você tem várias opções. Metal. Pegue aqui. Pegue aqui. Solte. Aqui em cima do modelo. Muito bacana essa opção do Solid Edge agora. Pegue aqui. Solte. Com o botão esquerdo pressionado do mouse. Muito bacana. E assim finalizamos a nossa videoaula aqui no software Solid Edge. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer também a todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula aqui no software Solid Edge. Tchau. Tchau.